Seguindo a onda de manifestações que vêm ocorrendo em todo o Brasil, policiais militares, bombeiros e familiares desses profissionais se concentraram em frente ao cortel de bombeiros para depois sair em passeata até a Câmara Municipal. Lá eles devem entregar um documento com a pauta de reivindicações aos vereadores. Dentre as reivindicações está a votação da PEC 300, melhores condições de trabalho e de saúde. O objetivo dessa manifestação de hoje é de chamar a atenção das autoridades, das autoridades locais, para que eles transmitam a força do interior, das polícias do interior, como Marabá, Santarém e Redenção, para que chegue à Câmara dos Deputados, para que chegue ao Senado, onde ainda precisam acelerar a votação da PEC 300, onde a PEC 300 cria um piso salarial para todas as polícias e bombeiros militares do Brasil. Esse piso, quando ele foi criado, eu não sei qual é a política de fazer a correção hoje, mas quando ele foi criado em 2008 o projeto, era de 3.500 o menor salário para a categoria praça e 7.000 para a categoria oficial. A polícia militar em si, ela tem um salário base. O salário base hoje do estado do Pará, o salário base, onde ele é irredutível, ele é um salário mínimo. O soldado aqui no estado do Pará, o salário base do soldado, ele é um salário mínimo, 678 reais. E já tem outros estados, não, que é bem superior ao nosso estado. Maranhão, Tocantês, Amapá, são todos esses daí que tem em mente aqui, tem um salário base maior do que o nosso. Olha, nós estamos reivindicando, além disso, porque a PEC não é só a PEC. Nós temos várias outras condições que precisamos de trabalho, como por exemplo, a saúde militar. Nós não temos apoio de saúde, o militar trabalha em áreas de risco e não tem um apoio médico. E nós precisamos que o estado lhe dê essas condições, porque vários policiais já morreram por falta de atendimento médico. Porque como é uma profissão de risco, e acontece muito o policial trocar tiro com o bandido e falecer em um local afastado, tipo as vilas, nos destacamentos, onde não tem um convênio. O governo não faz convênio com os hospitais, e nós temos uma lei que garante o convênio direto pela polícia militar, que garante que o policial militar tenha garantido a sua direita saúde, porque é uma profissão de risco. Outra coisa é a questão de moradia. O policial militar não existe, o policial militar e o bombeiro militar, um plano, um projeto do governo de moradia no estado. Só existe em Belém. E nós queremos que isso venha para todo o estado do Pará. Outra questão é a situação das condições de trabalho. Coletes vencidos, quartéis abandonados, sem estrutura. Nós não temos comunicação, o policial militar não tem comunicação para trabalhar, para se comunicar na hora de um perigo, a viatura só tem um rádio, tem que ter rádio portátil, o policial militar portar o seu rádio, e entre outras coisas que nós precisamos, nós estamos reivindicando. O apoio da sociedade morabaense para que venha para cá, venha para a rua, porque a segurança pública não é só o policial que faz, todos nós fazemos ela, é um direito da sociedade. Nós estamos aqui porque somos profissionais de segurança pública e sentimos na ponta essa necessidade.